Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero